Olá pessoal, hoje eu estou aqui numa cobertura em Moema, uma vista maravilhosa, uma piscina exclusiva, totalmente imobiliada. Vamos conhecer comigo? Aqui no piso inferior, a planta original de 3 quartos foi transformada para duas suítes, a principal dela com closet, a gente tem um living com uma lareira e uma vista panorâmica da região e uma sala de TV que incorpora um solário, um lugar que você pode descansar e aproveitar o apartamento admirando a vista. A decoração desse apartamento, a proprietária fez de tudo para criar o ambiente mais aconchegante possível. Aqui no piso superior, a gente tem esse escritório com essa vista incrível e aqui temos uma área gourmet que dá acesso à piscina com uma vista incrível, um pôr de sol maravilhoso. Se você procura uma cobertura com uma piscina exclusiva e uma vista incrível de Moema, não pare de procurar o que você acaba de encontrar. Liga na agulha no celeiro, marque uma visita.